E falando em fibras óticas, a Telebras de Telecomunicações Brasileiras vem colhendo informações de empresas nacionais e internacionais para realizar o projeto que liga Brasil, Estados Unidos, África e ConiSul. Para isso vão ser usados cinco cabos óticos submarinos, num total de 24 mil quilômetros. O início da operação está previsto para 2014, um investimento de R$ 1,8 bilhão. A tecnologia aumenta a velocidade de transmissão de dados de sistemas telefônicos, TV a cabo ou internet. O projeto está em consulta pública. Até a próxima quinta-feira.